Eu sei que o seu pai chegou uma hora que começou a implicar que você estava jogando basquete. Como é que o basquete surgiu na sua vida? Como é que era a sua família? Como é que era a sua ligação com o esporte? Ou a ligação da família com o esporte? Essa é uma história muito boa, porque eu não gostava de basquete. Gostava de futebol. Você joga até hoje futebol? Eu tenho um time de futebol. Você, se quiser jogar no meu time, você não vai jogar. Só tem craque lá. Você joga em que posição? Centroavante. Eu quero que o time passe agora para fazer gol. Eu não quero jogar de zagueiro no outro time. Isso eu não quero. Mas como é que surgiu o basquete? O basquete surgiu porque o meu professor de educação física era o mesmo técnico do Unidade Vizinhança, um clube lá em Brasília. Aí um dia ele me falou, Oscar, eu já sei que você não gosta. Você já era alto, né? Eu já era mais alto que todo mundo, mas eu tinha 13 anos de idade. Mas você podia passar lá na Unidade, eu sou técnico lá. De repente você pode gostar e a gente, sem nenhuma pretensão, você pode ser um bom jogador aqui em Brasília. Eu falei, tá bom, que dia que é? Ele falou, é todo dia. Porra, todo dia eu já gostei mais, né? E fui lá. Primeiro que, depois do treino, eu tinha sanduichinho e refrigerante. Na minha casa não entrava refrigerante. Porra, ali para mim era o paraíso, né? Aí o técnico, na minha categoria, ele fazia, assim, uns exercícios bem diferentes. Ele colocava uma fileira de pedrinha no chão, eu tinha que ir driblando a bola com a mão e pegando a pedrinha com a outra. Pode parecer fácil, mas para mim era um terror aquilo. Depois ele trocava o exercício, ele botava umas cadeiras com as cordinhas, eu tinha que passar por cima e por baixo da cordinha. Um dia eu estava remessando a bola, ele falou, Oscar, você está vendo a cesta? Eu falei, não, levanta a bola. Ah, agora eu estou vendo. Arremessa assim. Eu falei, não posso arremessar assim. Por que você não pode arremessar assim? Eu falei, porra, se eu arremessar assim eu não vou acertar nenhuma. Aí ele falou a frase mais importante da minha carreira, começa certo, que um dia você vai acertar muitas. Esse cara era um japonês, Laurindo Miura é o nome dele. Cheguei a jogar no adulto do Unidade de Vizinhança com ele e graças a ele eu arrumei meu arremesso e já começou de cima da cabeça. e graças a ele eu estou falando. E aí